Fala pessoal, aqui é o Fidelis, eu vou estar ensinando a vocês como que upa o nível do seu senhor Falei um pouco de vaga aqui, só ia me embolar todo Então, todo senhor quando você vai upando ele, você ganha 5 pontos de habilidade Que são essenciais para a guerra, para a construção, para o criamento de tropas e para muitas outras coisas Então pessoal, aqui ó, um método mais rápido que eu vou ensinar para vocês, que eu sigo, é pegando a ajuda do clã Que é o seguinte, toda vez que você ajuda o clã, contribui com alguma coisa, você ganha pontos Nesse ponto, você vem na loja do clã, você vai ganhando pontos de honra E você vai pedir ao seu líder do seu clã para ficar adicionando essa chance de missão diária Por que? Quando você termina a missão, cada missão diária, ela vem com XP Eu tenho uma aqui, eu vou estar atualizando para vocês verem Tá vendo? Ela vai me dar um XP de 50 mil, essa verde A outra de 5 mil, vamos ver se tem outra aqui, a comum de 10 mil Uma rara vai dar 100 mil, é muita coisa A outra de 50 mil Então você vai pensando, cada vez que você reseta isso, você vai ganhar mais pontos ainda Você vai resgatar, eu tenho essa opção de resgatar tudo Você vai vir em itens Opa, aqui Na última opção, onde está o XP No maisinho aqui, que é diverso E vai estar usando Sempre que você terminar a missão Acabei de upar, tem o que? Nem dois dias que eu upei por 45 Com esse novo método Eu já estou quase 47 e vou ruxar nisso muito mais E outra pessoal, aqui Tem os desafios Sempre tente concluir todos os desafios Eles também dão o XP Aqui, o XP do Senhor Sempre tente concluir todos os desafios É muito bom concluir os desafios Então é isso pessoal, valeu